Vamos lá! TITAN DOS AGURDO! Ma... TITAN! Não! É calma! Sou eu, a Hidja! A gata tem perigo Acorde, Titan Não O que? A gata tem perigo 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 Não O que? Ah, só isso Não, Titan Não Não A gata tem perigo Tufei Tufei Teste Que Que Tchau, tchau. Tô feia! Sua face. Sua face! Sua face. Ele diz, está aqui... Sele que irá estar na porta em cima! Escuta o estudo da porta! Sele que irá estar no seu lixo! Ser tem que botar direito. Escuta o Tô. Sele que irá estar no seu lugar tinha que ir. Desclarar o Tô. Não! É sim! E aí 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 E aí